O Fantasma de Alagoas voltou a trabalhar nesta tarde de quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019, na sequência para o jogo de domingo fora de casa contra a equipe do céu de Olho d'Água das Flores. O adversário estreou no campeonato com uma derrota, já o asa com um empate diante do seu torcedor. O técnico Alandotti chegou a um acerto com a diretoria do clube e não permanece para a sequência da temporada. O seu auxiliar Alisson Dantas, que conhece bem a competição estadual, assume o comando técnico do time e os trabalhos seguem fluindo. Poderá até mesmo ocorrer algumas mudanças na equipe. O gerente de futebol Sidney Ferreira nos fala neste momento sobre a logística, como é que tudo vai acontecer até o jogo contra o time do céu, no próximo domingo, na cidade de Olho d'Água das Flores. Boa tarde, estamos aqui recebendo o pessoal do Asa TV. Vamos passar alguma programação, uma logística que é feita no dia a dia aqui do Asa, tanto no trabalho pelo campeonato estadual e pela Copa do Brasil, um jogo que nós temos agora dia 13, na cidade de Baragância, no estado do Pará. Nós fazemos o trabalho aqui da semana inteira, visando já o jogo contra o céu, no próximo domingo, na cidade de Olho d'Água das Flores, né? E estamos aguardando a confirmação da Federação Alagoana para confirmar se o jogo vai ser lá, mas tudo indica que sim. Então nós já estamos fazendo os trabalhos, o nosso treinador Alisson Dantas está fazendo o time, vai trabalhar o time, vai fazer a convocação. Na sexta-feira me sai essa convocação, no sábado nós vamos para um hotel aqui da cidade, concentrar, já avisando o jogo de domingo e saindo para a cidade de Olho d'Água das Flores, para o jogo contra o céu, saindo daqui da cidade de Arapiraca às 13h30, para o jogo às 16h. Após o jogo, retorna, dá uma folga até na terça-feira de manhã para os jogadores, vamos trabalhar visando já o jogo contra o Cururipe, aqui na cidade de Arapiraca. Esse trabalho é feito em dois treinamentos, por dia, já se preparando o jogo. Depois desse jogo contra o Cururipe, nós vamos trabalhar já focado na Copa do Brasil, onde nós vamos enfrentar o time do Bragantino, da cidade de Bragança, da cidade do estado do Pará. A cidade fica a 211 quilômetros de Belém. O time sai de Arapiraca com destino a Aracaju, no dia 11, pega o voo para Belém, fazer uma conexão em Guarulhos, chegando na cidade de Belém às 0h, à meia-noite, e de lá seguimos de 11h até 2h30 da manhã para chegar na cidade de Bragança. Os jogadores terão a noite, o restante dessa madrugada, o dia inteiro para descansar no dia 12, e no dia 13 jogamos com o time do Bragantino pela Copa do Brasil. Após o jogo, retornamos para o hotel e sim, depois nós vamos pegar um voo no dia 14 de Bimbelém, às 5h da manhã, chegando aqui em Maceió, às 11h da manhã, e de lá para cá, vem para a cidade de Arapiraca, onde o time já começa a se preparar, aguardando a definição do jogo que a Federação Alagoana deve marcar contra a dimensão. Essa programação nós vamos fazer, passando para vocês aí, é o dia a dia nosso do ASA aqui, estamos trabalhando focado mesmo para tentar levantar o clube, para tentar chegar esse time na final aí, para a gente fazer um belo campeonato e disputar o título aí do Alagoano.